Olha, pacientes que continuam aguardando do lado de fora, ali na UPA da 13 de maio, por um atendimento. Eu volto ao vivo, um caso polêmico que nós levantamos ontem aqui no Balanço Geral. E hoje a situação, como está por aí, Guilherme Campos? Boa tarde pra você. Boa tarde, Valentim. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Tem uma novidade, Valentim. Ontem só tinha uma tenda. Hoje tem três tendas. Olha só, nosso negrafista Roberto Luiz mostra pra você. Os pacientes continuam esperando do lado de fora da UPA, a unidade de pronto atendimento que fica aqui na Avenida 13 de maio, em Ribeirão Preto. E aí, Valentim, nós questionamos o que está acontecendo aqui pra prefeitura e aí a prefeitura não respondeu. O que nós temos aqui em relação a essa resposta da prefeitura sobre os pacientes esperando aqui do lado de fora é que, em relação à quantidade de médicos, a prefeitura, então, diz que sobre a quantidade de médicos que estão atendendo aqui na UPA, né, que está tudo certo, mas a assessoria apenas emitiu a mesma nota anterior em relação ao motivo, né, dos pacientes estarem aqui do lado de fora. A gente já falou ontem, hein, é por causa de obras aqui pra acabar com as goteiras da UPA. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, devido à chuva dos últimos meses, foi necessária uma intervenção imediata em caráter emergencial na UPA Leste. Foi revisto todo o fluxo interno de atendimento pra manutenção da segurança dos pacientes e colaboradores e as tendas foram instaladas na frente da unidade por causa da redução do espaço interno, por causa da obra. A pasta da saúde informou ainda que, apesar das mudanças necessárias e da redução do espaço físico na unidade, a quantidade de médicos na pediatria e clínica médica serão mantidos sem prejuízo na assistência. A Secretaria pede desculpas pelo transtorno e conta com a compreensão. Finaliza dizendo que a UPA Leste está em reforma justamente pra sanar estes problemas pontuais. Em breve terá um local mais adequado e acolhedor pros usuários que utilizam o serviço local. Aí você me pergunta aí, qual vai ser o prazo pra terminar aqui essa obra? Não tem. Na nota a gente não sabe até quando os pacientes vão ter que esperar aqui do lado de fora. Ontem tinha mais gente, hoje o número de pacientes é menor. Você vai acompanhando aí nas imagens do nosso tegrafista Roberto Luiz. Então ainda tem algumas cadeiras vazias por aqui, são poucas, mas ainda tem. Ontem as cadeiras estavam lotadas, né? Não tinha mais cadeira pro pessoal sentar aqui. Muita gente tava esperando sentado aqui em frente à UPA. Hoje não tá aquele sol forte, né? As cadeiras estão posicionadas num local onde bate sombra. Você vai acompanhando aí nas imagens. Ontem os pacientes estavam esperando aqui desde as primeiras horas da manhã. Vamos saber aqui de alguns pacientes desde que horas os pacientes estão aqui. A senhora chegou que horas aqui? Pode falar. Estamos ao vivo, a senhora chegou aqui que horas mais ou menos? Só fala isso aí pra gente. Acabou de chegar. Acabou de chegar. Vocês estão aqui há muito tempo esperando? Deixa eu falar aqui com uma mulher que já disse que tá esperando há muito tempo. Você tá aqui desde que horas? Dez e pouco. Dez e pouco da manhã. E pegou a senha e tá aqui esperando? Esperando. Ainda bem que não tá batendo sol aqui, né? Sim. É uma sombra. Menos mal. Você veio buscar atendimento pra você, pra sua menina? Pra filha da minha amiga. Deixa eu então continuar caminhando por aqui. Agora a gente tá nas tendas, ó. Então ontem tinha só uma tenda, agora são três tendas. Tá esperando aqui desde que horas? Dez e quarenta. Dez e quarenta. Então hoje o atendimento parece que tá mais rápido, Valentim. Hoje as pessoas estão dizendo que chegaram aqui por volta das dez e meia, dez e quarenta. Trinta pessoas na minha frente aqui. É, mas quer dizer, vai demorar. De acordo com ele, quase trinta pessoas na sua frente. Você chegou dez e quarenta. Então vai longe aqui. Vai. Sentadinho aí na cadeia. Ainda bem que essa tendinha aqui, rapaz, tá resolvendo alguma coisa? Um pouco. Um pouquinho, né? Se chover aí não vai resolver nada. Não resolve nada. É, tem que torcer aí pra não chover. E a gente sabe que tem chovido muito, né? Ainda bem que a chuva tem caído aqui em Ribeirão Preto e outras cidades da região no final da tarde, né? Então por enquanto é sol, só o mesmo. Vocês estão esperando aqui faz tempo já? Desde que horas? Desde que horas? Sete e meia da manhã. Sete e meia da manhã. Você chegou então bem cedo e nada ainda de ser atendido. Estou aguardando ainda minha namorada e nada ainda. Faz três dias que ela vem aqui e nada. Ele só receita remédio, soro na veia e nada. Então quer dizer que ela que está buscando atendimento. Sim. E ela está sentindo o quê? Está sentindo, acho que dengue, dor, febre, dor de cabeça. Mas três dias que vem aqui e volta? Faz o exame e nada. Mas ela chegou aqui que horas? Ela chegou sete e meia da manhã. Ela já está, ela está sendo atendida? Sim. Mas ainda não saiu? Não. Estava no aguarde. Ontem demorou mais, né? Hoje o atendimento está mais rápido. Sim, demorou muito mais ontem. O problema é que você está falando aí que ela vem todos os dias e vai embora e não descobre o que é? Sim, isso aí, doutor. Está certo. Obrigado. Bom, então tem gente que chegou aqui mais cedo, mas já foi atendido, Valentim. Hoje o atendimento está mais rápido. Ainda bem. Então vamos mostrar mais uma vez um panorama por aqui. Você vai acompanhando aí nas imagens. Ontem, esse local aqui onde a nossa endorfista Roberto Luiz mostra estava lotado. As pessoas estavam sentadas aqui no chão. Hoje a situação está um pouco diferente. De acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura, está tudo certo, né? O número de médicos aqui está completo. Então hoje o atendimento está mais rápido. Ontem a gente conversou com algumas pessoas que chegaram aqui por volta das 8 horas da manhã e estavam esperando atendimento ainda, né? Hoje as pessoas estão esperando atendimento aqui desde as 10 horas da manhã. Fiz uma pergunta aqui rápida para todo mundo. E quem chegou mais cedo foi o caso desse rapaz que chegou com a namorada. Eles chegaram por volta das 7 horas da manhã e ela foi atendida. Então ainda bem que hoje o atendimento está mais rápido. O problema é o local de espera, né, Valentim? Se chover, vai molhar todo mundo aqui. Essas tendas não vão segurar a chuva de jeito nenhum. As cadeiras que ficavam do lado de dentro foram colocadas aqui. Mas não tem tanta cadeira assim. Algumas pessoas chegam, acabam ficando em pé aqui sentadas, né? Hoje a gente ainda percebe que tem algumas cadeiras vazias. Ontem estava bem lotado e pode ser o horário, né? Durante o decorrer do dia aí, a busca por atendimento vai aumentar e, claro, vai faltar cadeira. O jeito vai ficar esperando aqui do lado de fora, sentado no chão, né? Essa é a situação aqui da UPA, da Vinda 3 de Maio. A gente não sabe até quando vai ficar assim. Ontem tinha uma tenda, hoje tem três. Essa é a novidade. Caiu nosso Guilherme Campos. Imagens ao vivo agora. Você vê meio-dia e três. É nítido que isso aí é o efeito, o balanço geral. Ontem nós entramos aí, mostramos o descaso com o povo que estava esperando embaixo de apenas uma tenda, tá? Hoje eles já ampliaram ali, colocaram. Claro que são tendas ainda bem sem vergonha. A gente sempre falou aqui, né? Umas tendinhas bem churucas. Mas nada perto, né? Do que o pessoal estava passando ontem. Uma situação complicada. Todo mundo estava, inclusive, numa faixa bem estreita ali de sombra. E eles dividiam as cadeiras praticamente encostadas. Ontem, hoje, menos pior. Não está melhor, está menos pior. Se é que eu posso usar essa expressão para tentar mostrar para vocês a situação de quem enfrenta e espera no atendimento na UPA da 3 de maio em Ribeirão Preto. Está uma situação muito complicada. A reforma era necessária. Porém, a gente vê que a reforma foi feita sem nenhum planejamento. Afinal, eles já colocaram os pacientes para esperar do lado de fora. E as tendas começam a aparecer conforme a Record vai denunciando. Muito obrigado, Guilherme Campos. Vamos continuar de olho, pelo menos, aparentemente, o atendimento, ele segue um pouco mais rápido, né? Aparentemente, essa informação que nós temos aqui no Balão Geral, um pouco mais rápido, porém, ainda com muito descaso com o povo.